Música Meu nome é Maria da Conceição, sou vó do Miguel Estou achando muito importante o trabalho do Vinícius aqui Inclusive também faço um trabalhinho para eles lá também grátis Colocar os pets nos kimonos E sinto muito honrada, muito feliz pelo trabalho dele De adotar as crianças, ajudar os pais Que não podem ajudar a educar muito o trabalho Hoje é difícil, porque a gente precisa trabalhar E para deixar a criança solta na rua hoje é complicado Então a gente sabe que está aqui e está segura Música Música Meu nome é João Gabriel Eu gosto muito de treinar aqui Eu me comporto Eu venho aqui todo dia Mas como tem equipado, não dá jeito Eu tenho que ficar aí cá Mas eu gosto de assistir a luta Eu gosto do treino Eu gosto muito É a coisa mais rara para mim Então eu queria continuar vindo Então eu queria que vocês também vinham Música Meu nome é Maria Eu tenho 8 anos Eu gosto muito do Jiu Jitsu Aqui é muito bom Eu aprendo muitas coisas E eu sempre quero ficar aqui Eu gosto muito de treinar e ver os treinos Música Oi gente, meu nome é Clarice Eu tenho 10 anos Hoje eu vim falar sobre o projeto O projeto para mim é tipo uma família Muitos amigos Muitas alegrias aqui que a gente tem No meu primeiro dia a reação foi um bocadinho boa Mas depois já fui me apreendendo E hoje eu já estou mais acostumada Eu agradeço muito a Dez por ter conseguido entrar nesse projeto Por meu pai ter conseguido realizar esse sonho dele E ter um projeto social para as crianças Eu estou muito feliz Olá, boa noite Eu me chamo Emanuel A gente tem esse projeto aí já tem 5 anos Eu que comecei a fundação do projeto E a gente está nessa batalha aí No começo foi muito difícil como é até hoje Porque a falta de ajuda e incentivo É difícil na nossa cidade A incentivação do esporte E o Vinícius junto comigo Que hoje ele é que toca o projeto Porque eu trabalho viajando Então eu estou meio afastado Só que o projeto tem Ajuda mais de 45, 50 crianças E no começo como eu te disse Foi muito difícil Porque a gente não tinha espaço Aí começou lá na quadra Aí da quadra de esportes Isso foi de 2018 para 2019 Aí nós tivemos que sair de lá Um tempo para arrumar outro espaço Aí a dona Eva Junto com a associação aqui do clube Ele ajudou a gente a ficar ali Durante uns 2, 3 anos Aí logo depois Nós viemos para cá Conseguimos aí arrumar um espaço nosso Com a cara nossa E poder trazer Dar mais um suporte para essas crianças A gente já não só ajuda com o Jiu Jitsu Ajuda com a parte social Com roupas também Com alimento E estamos abertos aí Para quem quiser ajudar A gente já tem o CNPJ Tudo certinho E tem o Pix também E se puder fazer uma doação aí Essas crianças serão muito agradecidas A qualquer ajuda E muito obrigado E estamos na luta Meu nome é Leandro Me chamo Leandro Sou na Estilo e criado em Cantagalo Sou colega de infância Do Vinícius e do Emanuel E acompanhei o processo deles Desde que eles se dispuseram A ter esse projeto aqui em Cantagalo Botar o talento que eles têm Do Jiu Jitsu Um grande Jiu Jitsu Eles têm acompanhado o esforço deles A dedicação deles E nós temos visto frutos Vejam o comportamento das crianças Eu sei que no passado O Jiu Jitsu era mal visto Mas hoje está se profissionalizando E os benefícios do Jiu Jitsu Para as crianças Seja pela disciplina Pela saúde Pela autoestima Então assim Você tem visto que Com essa profissionalização Ele tem mudado Essa preocupação de muitos pais De não querer trazer o filho Para essa arte marcial Então chegue mais Venha conhecer o projeto Entendeu Venha conhecer O que o projeto já está alcançando Já se geramos campeão Daqui desse projeto Então assim Tem muita Tem muita Chance de sair Grandes campeões daqui Para o campeão do mundo Para a Europa Para os Estados Unidos Porque o Jiu Jitsu Daqui deles é muito bom Daqui da região de Cantagalo Então eu tenho muito orgulho Da nossa cidade de Cantagalo Ser cantagalense Muito orgulho Morei fora Morei 20 anos fora Hoje depois da pandemia Estão me retornando Então faço questão Estar com eles aqui Vendo o potencial Dos Cantagalense Em tudo Em tudo Nossa cidade é abençoada Entendeu Então eu tenho muito orgulho De eles De hoje ser amigo deles E ver o que eles têm feito Para essas crianças Os pais As mães Sempre vêm testemunhar Agradecer Como que os filhos Têm melhorado Então assim É isso que eu te convido Para o pai e a mãe Que tenham um pouco De preocupação Que venha assistir Uma aula inaugural Venha ver Como que está O projeto Como que é A metodologia De treino Para tirar Esse paradigma Que muitos têm Que foi causado Por causa do passado Mas hoje está muito diferente Está com um amadurecimento Em todos os âmbitos Então é isso Que eu Essa é a mensagem Que eu gostaria de deixar Para todos De Cantagalo Meu nome é Argel da Silva Sou do projeto Galas Jiu Jitsu Aqui com o Vinícius Santos O Emanuel E o Vitor Eu estou aqui Mais ou menos Há uns 5 anos Atrás Treinando com eles E nesse tempo Eu comecei a competir A ver as portas Se abrindo Um tempo De treino Fui para o Rio de Janeiro Competir O primeiro campeonato Sul-americano Foi uma emoção Muito grande Primeira vez Ir no Rio Ver pessoas Aquela quantidade de gente Competindo também Com você E Esse projeto O intuito dele É ajudar pessoas Carentes De comunidades A sair da rua De praticar o esporte E com isso Ganhar visibilidade Ganhar competições E esse projeto Vem ajudar muitas Muitas pessoas Muitas crianças Ficamos um tempo Ali na quadra de esporte Na igreja metodista E No salão Ali em cima da Eva Em frente à rodoviária Agora estamos aqui Com o nosso projeto social Aqui com o tempo já Temos o nosso CT E grandes coisas Têm vindo para a gente Reconhecimento E que esse projeto Venha crescer cada vez mais Venha abrangir Uma quantidade de pessoas Para que ele venha dar Um salto E ajudar cada vez mais Pessoas Mais famílias É isso aí Prazer Meu nome é Vinícius Santos Mais conhecido como Chulapa Sou um dos professores líderes Aqui do Galo Jiu Jitsu E atleta Que temos que lutar Para poder Divulgar o nosso trabalho O nosso projeto Não só aqui na cidade Como pra fora Venho aqui agradecer A TV A todos os amigos Apoiadores Patrocinadores Que nos ajudam A continuar com essa obra Mais um ano de vida Que esse projeto Está fazendo hoje São cinco anos De muita luta Muita correria Muito trabalho Mas sempre agradecendo A Deus Por ter dado força Ter dado perseverança Ter dado discernimento Para a gente continuar Essa caminhada Música Música Transcrição e Legendas Pedro Negri